Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia e nossas redes sociais, nós estamos debatendo o Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando os conselheiros, os procuradores, os auditores, para que você conheça o trabalho de cada um. E veja o que nós teremos hoje no nosso programa TCM Notícias. Auditores do TCM debatem licitações, contratos, responsabilidade fiscal entre outros temas. TCM participa de encontro nacional do Conselho Regional de Contabilidade. Tribunal edita livro e revista para orientar e divulgar encontros regionais realizados este ano em Goiás. Realizado o relatório de gastos de pessoal das prefeituras e câmaras municipais. Tudo isso e muito mais aqui no seu TCM Notícias. Muito bem, você acompanhou as nossas manchetes, a escalada do nosso programa TCM Notícias, que nós vamos mostrar em instantes para você, telespectador, aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. E aí estão os nossos contatos, para que você mande a sua sugestão, faça a sua reclamação. Nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. No final, nós estaremos também repetindo os nossos contatos, para que você dê a sua sugestão aqui ao nosso programa TCM Notícias. E como eu disse para você no início do nosso programa, dos destaques, nós vamos falar, entre outros assuntos aqui no nosso programa TCM Notícias, de gastos de pessoal das prefeituras e câmaras municipais. Por isso, a nossa convidada de hoje aqui no nosso programa é Paula Cunha, secretária de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios. Paula, é um prazer estar recebendo você aqui no TCM Notícias. O prazer é meu, agradeço a oportunidade. Paula, e falar de um assunto que é extremamente importante, não só para as prefeituras, câmaras municipais, mas hoje existe um debate nacional sobre gastos de pessoal no país de uma forma geral. O governo federal já está enfrentando essa discussão daquilo que se tem que gastar com o pessoal. E o TCM fez um relatório quadrimestral sobre a realidade das prefeituras e câmaras municipais. O que você, já para a gente começar essa conversa, pode dizer sobre esse relatório? Bom, esse relatório foi uma iniciativa da Secretaria de Atos de Pessoal, porque nós entendemos que, diante do elevado número de municípios que estavam extrapolando os limites da lei de responsabilidade fiscal, nós vimos a importância de colocarmos isso num relatório que fosse mais visual, para que a gente pudesse verificar o que? O comportamento da despesa com o pessoal em todos os municípios do Estado. E essa questão relativa à despesa com o pessoal é muito importante que a sociedade entenda que é uma determinação legal, que a lei de responsabilidade fiscal, desde o ano 2000, trouxe, para que os administradores públicos pudessem pautar os seus gastos de acordo com os limites ali estabelecidos. Então, ali nós temos os limites definidos para o poder executivo e para o poder legislativo, que compõe o município. Então, em termos de município, nós temos o quê? A lei de responsabilidade fiscal, ela diz o quê? Que o município pode gastar, no máximo, 60% em relação à receita corrente líquida, que é a receita do município. Ele pode gastar 60%. E 60% incluindo prefeituras e câmaras municipais. Justamente, o 60% corresponde ao gasto do município. E quando a lei traz esses 60% para o município, ela divide esses 60% em 6% para o poder legislativo. Então, o poder legislativo pode gastar 6% da receita corrente líquida, que também é calculada pelo tribunal, pelo tribunal de contas. E nós temos o restante, que é o 54%, a maior parte, para o executivo. Para a gente clarear cada vez mais aqui para o telespectador, porque a gente tem essa informação, a gente trabalha aqui com esses dados no Tribunal de Contas dos Municípios, mas aqui as questões, as perguntas, elas são feitas baseadas em você, telespectador, que talvez não conheça a realidade do Tribunal de Contas dos Municípios. Isso a gente vai a fundo para clarear cada vez mais, para que você entenda o trabalho e a importância do Tribunal de Contas dos Municípios na fiscalização e orientação das contas nas prefeituras e câmaras municipais. Quando se fala em pessoal, é a contratação de todo servidor que esteja na prefeitura e na Câmara Municipal, seja ele efetivo, seja ele comissionado, engloba tudo? Sim, engloba qualquer tipo de contratação de pessoal, ou seja, de pessoas que têm vínculo administrativo com o órgão, seja executivo, seja poder legislativo, qualquer educação, saúde, segurança, toda a administração como um todo. O telespectador que está nos acompanhando, para que ele realmente entenda, quando ele vê um funcionário que é da prefeitura, ele pode saber que aquilo ali existe um limite para a contratação desses servidores. Porque de repente corre, é natural correr talvez as informações nos municípios, está contratando muito, está não sei o que e tal, mas é sempre importante entender que o TCM está de olho nessa questão, existe uma lei que limita os gastos com o pessoal, quer dizer, o prefeito, a Câmara Municipal, eles não podem contratar o tanto que eles querem. Não, não, nós temos um limite em relação aos gastos, que é como que foi pensado esse limite de forma que pudesse não gerar um prejuízo para a administração, é o máximo que a administração pode gastar para que não prejudique as outras áreas, porque a administração, afinal de contas, não vive só de servidor público. Existem obras, existem uma série de investimentos que a administração tem que arcar e com essa receita que ela já possui. É, e que são recursos que precisam sobrar para investimento, né? Justamente. Paula, eu chamo a sua atenção e também do telespectador, nós vamos continuar neste assunto, falando aí quais as prefeituras que estão gastando mais e as prefeituras que estão gastando menos, daqui a pouco você vai conhecer, mas agora eu gostaria de mostrar uma reportagem sobre uma palestra com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no TCM, Luciano Ferraz. Acompanhe nesta reportagem. Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios participaram de palestra proferida pelo doutor e professor em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciano Ferraz, sobre controle das contratações públicas. O presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, disse que é fundamental promover ações para qualificar os servidores do órgão. Luciano Ferraz atua na área do direito administrativo, constitucional e financeiro. Temas como licitações, contratos, concessões, parceria público-privada e responsabilidade fiscal foram abordados durante o evento, além da crise política e econômica no país. Luciano Ferraz disse que é preciso evitar erros na administração. A atividade de controle, o foco principal dela é detectar falta e propor solução. é fazer um juízo de correção, porque o juízo de correção é mais eficiente, ele é mais rápido e ele é mais barato. Só que ele pressupõe que os agentes públicos tenham agido de boa fé. Quando, por outro lado, se verifica que esse agente não agiu de boa fé, ele, portanto, comprometeu propositadamente, ou com um intuito não muito legítimo, o funcionamento da própria administração, aí nós saímos da esfera do controle e passamos para a esfera da responsabilização. Porque aí o viés da atividade do órgão de controle deixa de ser de orientação e passa a ser de punição. Então nós precisamos distinguir essas duas etapas. No meu modo de ver, preferível, é a etapa do conserto, da consertação, porque ela é mais barata, ela traz maiores resultados e resultados mais rápidos. E se não for possível, porque o ser humano, infelizmente, nem sempre tem bons propósitos na sua vida, aí nós precisamos passar para os controles tradicionais, corretivos, desculpa, punitivos, sancionatórios. Melhora o nosso conhecimento e faz com que a gente busque sempre aprimorar e ter novos conhecimentos. Muito bem, você acompanhou esta reportagem que nós mostramos, debate também extremamente significativo e importante aqui no tribunal. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, tem promovido esses debates aqui no TCM para qualificar cada vez mais os auditores, os servidores aqui do TCM. E como você está acompanhando também no nosso programa TCM desta semana, nós estamos entrevistando Paula Cunha, secretária de Atos de Pessoal do TCM. qual é o gasto que as prefeituras e câmaras municipais estão tendo com os seus servidores. Paula, o TCM mostra que 31% dos municípios goianos destinaram mais de 57% das suas receitas para pagamento de servidores, excedendo o limite da lei de responsabilidade fiscal, 31 municípios, quer dizer, a lei, eu falo município, na verdade é a prefeitura, né? É a prefeitura. Só para a gente começar a trabalhar um pouquinho de números em relação a isso, por outro lado também, 129 municípios reduziram o desembolso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre dados aí que você tem, por gentileza. É, na verdade, nós fizemos o relatório e esse relatório, como eu disse inicialmente, nós temos o limite legal, que é do município, 60%, nós temos o limite de 6% para o legislativo e 54% para o executivo, esse é o limite legal. Desse relatório, os 31% correspondem ao limite gasto por município. Então, nós tivemos o quê? O retrato, né, depois desse levantamento que a secretaria fez, é que 31% dos municípios, ou seja, 31% extrapolaram ou o limite legal ou o limite prudencial. Desses 31%, nós tivemos 10% de municípios que extrapolaram o limite legal, que é o mais grave, que é o 60%. Os outros 21% extrapolaram o limite prudencial. E aí a gente, bom, mas qual a diferença entre um e outro desses limites? O limite prudencial é um limite a partir do qual o Tribunal de Contas tem que notificar no relatório que ele emite anualmente para o município que ele excedeu esse limite. Excedendo o limite, a lei de responsabilidade fiscal, ela traz as... Já alerta porque pode ir mais grave. Porque pode ir mais grave, que é o 60% que a gente chama de limite legal, tecnicamente conhecido como limite legal. Esse limite, quando o município atinge o limite prudencial, ele fica impossibilitado de realizar algumas atividades, tomar algumas decisões, como, por exemplo, prover cargos públicos, seja ele efetivo, comissionado, conceder gratificações, vantagens, conceder hora extra. Ou seja, a gente vê que a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o quê? Olha, município, se você atingiu o limite prudencial, e esse limite prudencial, ele corresponde a 95% do limite legal, se você atingiu esse limite, você já vai ficar alerta. Não tome essas medidas, não contrate mais, não conceda hora extra. Por isso que é importante esse relatório do tribunal, para ter uma noção geral das prefeituras goianas e câmaras municipais. Enquanto a gente vai falando, eu vou... Coloca, por favor, esse gráfico aí dos municípios com maiores gastos. Niquelândia, por exemplo, 82,25%. Santo Antônio Descoberto, 79%. Novo Gama, 72,9%. Corumbá de Goiás, 68,22%. Itaberaí, 68,6%. 0,6%. Teresópolis de Goiás, 67,83%. Calvalcante, 67,67%. Água Limpa, 64,3%. Santo Antônio da Barra, 64,7%. Rubiataba, 63,97%. Ou seja, Paula, com esses gráficos aí, essas informações que nós estamos mostrando, que são os municípios com maiores gastos. Sim. E que é extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante. Nós estamos aqui muito acima até de 60%. Muito acima. A gente vê o primeiro município, que é a Niquelândia, 82,25%. Você imagina um município que gasta 82,25% do que ele tem para gastar no geral. No geral e gasta com o pessoal. Ele gasta com o pessoal. Eu sempre digo de forma muito simples para que as pessoas... O cidadão que nos ajuda a fiscalizar, para que ele possa entender. Isso é a mesma coisa de você, na sua casa, toda a renda que você tem, mensal, você gasta 82,25% para pagar os seus funcionários. A maioria absoluta. É a mesma coisa. E aí, você vai pagar saúde, educação com o quê? Se você gasta 82,25% só com o pessoal administrativo. O tribunal faz o que a partir desse momento em constatar esse avanço tão grande no pagamento de pessoal? Comunica às prefeituras, alerta às prefeituras? Como esse trabalho, inclusive, que nós estamos fazendo aqui, mostrando para a sociedade qual é a realidade desses municípios? É. Na verdade, isso foi uma iniciativa da secretaria. Por quê? Porque esse é o cálculo da despesa com o pessoal, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é feito a cada quadrimestre. Então, no encerramento de cada quadrimestre, a secretaria certifica esse percentual. Mas o município, ele só recebe esse alerta no final do exercício, que é o que a lei também estabelece no relatório que a Secretaria de Contas de Governo emite. Então, só no final do exercício é que ele vai ter esse diagnóstico. Apesar de que ele tem condições de saber isso, porque é ele que informa para a gente esses valores. Então, ele também já sabe lá o valor calculado pelo município. E isso, o que o tribunal está fazendo é antecipar essas informações para que ele não deixe chegar até o final do ano com contas absurdas, se houver a capacidade de redução. É, justamente. A gente resolveu fazer esse relatório diagnóstico, com gráficos, dessa maneira. Por quê? Porque é muito visual. É visual para o município, é visual para o cidadão. E nós tivemos um efeito muito positivo. No primeiro quadrimestre desse exercício de 2018, nós já fizemos esse relatório. E simplesmente divulgamos esse relatório no site do tribunal. E houve um efeito muito positivo, porque na semana seguinte a que nós divulgamos esse relatório, que foi uma novidade, muitos municípios nos procuraram. Olha, eu não sabia que a minha situação estava assim. O que eu posso fazer? O tribunal pode me ajudar, pode me orientar. E sim, nós estamos aqui para isso, para orientar. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela traz as medidas. E depois tem várias consequências, para evitar. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, telespectador, inclusive mostrando os municípios que menos gastaram com pessoal, com tratação de pessoal. Mas agora nós vamos mostrar uma reportagem sobre a participação de auditores do Tribunal de Contas dos Municípios em encontro nacional no Conselho Regional de Contabilidade. Veja. O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Daniel Goulart e auditores do TCM, participaram do sexto simpósio de contabilidade pública promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Profissionais da área e autoridades do Ministério Público, TCE, governo, controladorias, debateram, entre outros temas, patrimônio público, soluções e desafios, lei anticorrupção e governança. A contabilidade pública é uma das contabilidades mais importantes que nós consideramos aqui dentro do Conselho, um segmento importante. Desde 2015, 2016, começou com essa crise. A gente sempre tem falado nos nossos discursos que para tirar o Brasil dessa crise, para consertar o Brasil, nada melhor do que um profissional da contabilidade. O vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, afirmou que os profissionais de contabilidade são essenciais para uma boa gestão, principalmente em momentos de crise. O Brasil supera as suas crises muito graças ao trabalho excepcional do profissional de contabilidade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem, você sabe também que nós estamos falando com Paula Cunha, secretária de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós falamos agora há pouco dos municípios que mais estão gastando na contratação de pessoal. Agora eu gostaria que fosse colocada uma cartela, as informações dos municípios que menos estão gastando na contratação de pessoal. a gente vai mostrar aí agora para você. Alto Horizonte, por exemplo, 30%, 30,04% da receita, está esse valor todo está sendo investido em contratação de pessoal. Séris, 34,5%, ouvidor 34,5% também, Campos Verdes, 42,75%, Cachoeira Alta, 42,86%, Catalão, 42,98%, Campo Alegre de Goiás, 43,4%, Aruanã, 44,71%, São João da Paraúna, 45,43% e Amaralina, 45,95%. Paula, com esses bons índices, podemos considerar assim, o que vocês notaram de diferença naquilo que é muito alta, a contratação de pessoal, com aquilo que está bem cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, é gestão, é a preocupação com a gestão, é a necessidade cada vez maior dos prefeitos e presidentes e câmaras municipais de olharem mais de forma sobre as suas contas? Olha, nós podemos dizer, não de forma absoluta, que na maioria dos casos é relativa à gestão de pessoas mesmo, que é o quê? A forma que esses servidores prestam serviço, porque a gente sabe que da forma que a pessoa presta o serviço, com a qualidade, com a rapidez que o serviço é entregue, que ele é prestado, a gente pode exigir um menor número de servidores, então nós podemos dizer que grande parte é relativa à gestão, mas não todas as situações, é claro. Nós temos muitos casos de municípios que são municípios maiores e que demandam um número grande de servidor, mas municípios que têm uma receita baixa. Então, é claro, se eu tenho uma receita baixa e a minha despesa é calculada sobre essa receita, é claro que a despesa vai ficar elevada. Quando se há contratação de servidor, a diferença fica muito grande, porque está se contratando e está se recebendo, a receita é muito pouca. Mesmo a gente sabendo que nem sempre é um uso de má-fé, nem sempre. Às vezes, ou a assessoria precisa ficar mais atenta, ou no município que, na verdade, às vezes sofre muito porque não tem emprego e a prefeitura acaba sendo... Lógico, tem que ter essa preocupação, porque lei de responsabilidade fiscal deve ser cumprida. Mas toda essa situação também é avaliada pelo tribunal? Olha, a gente tem condições de avaliar isso para fim de emitir um relatório, para fim de ajudar o município, orientar. Um município, por exemplo, que está com a despesa muito elevada, a gente pode tentar observar onde ele está gastando mais, se a receita dele é muito baixa, o que deve ser feito. Estimular que essa receita seja aumentada, que o município tome as providências para arrecadar o que é necessário de acordo com o porte do município. Porque a gente vê isso também, que muitas vezes a receita é baixa porque o município não se preocupa em arrecadar os recursos que lhe competem. É difícil, às vezes, a gente entende não querendo entender que é difícil, às vezes, cobrar a IPTU do município, mas não tem outra fonte de receita se não fizer isso, porque cada vez mais os recursos que são enviados pelo Estado, em consequência da União para o Estado, Estado para os municípios, os recursos estão cada vez menores, porque todos os recursos vêm para bancar uma estrutura que é de governo federal, que é do Estado e que é dos municípios. Por isso que se discute muito hoje também a questão do pacto federativo, porque essa situação é preocupante no Brasil, uma concentração de recursos na mão do governo federal. Isso não é muito interessante. Eu gostaria de mostrar para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o tribunal está editando uma revista que é a TCM Notícias. Eu gostaria que colocasse as imagens melhores dessa revista que foi editada pelo tribunal, mostrando o trabalho dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores, também desses encontros regionais que o Tribunal de Contas dos Municípios fez neste ano de 2018, dando uma satisfação para os juridicionários, para a sociedade de uma forma geral, sobre esse trabalho do TCM Notícias, nessa publicação da assessoria de comunicação aqui do Tribunal de Contas dos Municípios. Também nós gostaríamos de mostrar com imagens, que as imagens estão aí para você, telespectador, de um livro editado pelo Tribunal de Contas dos Municípios para orientar os gestores municipais, processo de contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Essa é uma publicação extremamente importante que está sendo encaminhada para as prefeituras e câmaras municipais para que eles tenham um conhecimento melhor de como é a lei, do que eles devem fazer, quais são os prazos que eles precisam ficar atentos com relação ao Tribunal de Contas dos Municípios. São duas publicações importantes que você está observando agora, essas publicações feitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. E nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. falamos aqui com a Paula. Paula, muito obrigado por participar do nosso programa, ajudar a clarear para o telespectador qual a importância do TCM, e nessa gestão que é feita aqui pelos conselheiros, atuais conselheiros, procuradores, do conselheiro presidente Joaquim de Castro, que tem feito uma dinâmica extremamente importante aqui no TCM. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de participar, de esclarecer o trabalho que nós realizamos e coloco a Secretaria de Atos de Pessoal à disposição de todos os gestores e de toda a sociedade para esclarecimentos. Muito obrigado, Paula. Olha, e você, telespectador, fique aí com os nossos contatos, as redes sociais, o site, o YouTube, acompanhar as nossas entrevistas que são esclarecedoras para que você tenha conhecimento do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana, com certeza, estaremos com mais informações aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Um abraço para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri